Música Marcelo Fernandes de 33 anos é professor universitário e doutorando em música pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Henrique Ones é professor aposentado de música, mas no estado de Pernambuco São eles que formam parte do projeto Sonora Brasil do Sesc, que percorre todo o país E na noite de terça-feira desta semana, deram um verdadeiro espetáculo no auditório do Sindicomércio em Pato Branco Música Eu tenho um disco de canções de Mato Grosso do Sul, trabalho na Universidade Federal, tenho uma vida ativa lá E o Sesc de lá, o projeto funciona assim, os Sescs regionais indicam para o Nacional possíveis candidatos a participar do Sonora E eles acharam que o trabalho tinha relevância para participar e aqui estou eu, muito grato, muito feliz Veja bem, eu completei sábado, 63 anos, né? Sacou, né? Então, eu com 63 anos, estou tocando, estou aposentado, né? Da Universidade e do Conservatório, né? Com duas aposentadorias, mas agora eu pensava que ia me acomodar Não, agora não tenho tempo mais para nada, né? É tocar, tocar violão e essa proposta do Sonora, para mim, foi maravilhosa O tema do Sonora Brasil deste ano é o violão brasileiro Detalhe para os pedais que apoiam os artistas e também para os instrumentos que são diferenciados e custam entre 10 e 15 mil reais O instrumento, ele primeiro tem que ser afinável, né? Ele tem que ser um instrumento que, afinando, ele continue afinado Depois, ele tem que ter uma boa projeção de som, mas o volume não é tudo Ele tem que responder as nuances de você querer crescer com volume ou querer mexer no timbre Enfim, ele tem que ser um violão que te dê condições de realizar o trabalho artístico como um todo É realmente a diferença de preço para o instrumento de loja e o instrumento profissional desse é bastante grande Mas em tudo é assim, não é? Um carro popular e um carro luxuoso, os dois andam igual, né? Ou um vinho mais barato e um vinho mais caro, os dois são vinho, mas a qualidade faz a diferença A entrada para o espetáculo dos dois artistas foi gratuita e reuniu, além de admiradores da boa música brasileira, empresários e lideranças regionais É um projeto que já vem escolhido há algum tempo pelo Departamento Nacional do Sesc E que contempla cidades onde também não tem Sesc ainda, né? Então, nós já fizemos a primeira etapa, essa aqui é a segunda E é o objetivo de levar essa parte cultural aos municípios, onde às vezes não há oportunidade É para que tenha essas apresentações e por isso também a gente faz parcerias, né? E aqui destacando, sim, de comércio, né? Onde nós temos essa parceria dessa apresentação Locais que a gente procura, né? Que possa ser adequado àquilo que vai ser apresentado Por exemplo, hoje, violão e esse ano o Projeto Sonora Brasil está no violão brasileiro E ele tem que ter um espaço, assim, para que possa ouvir uma boa música de violão E aí, esse espaço aqui realmente é ideal, é adequado para isso Nós, em conversas anteriores, nós trouxemos esse projeto cultural para cá, né? É importante que essa parceria do Sindicomércio com o Sesc, né? Ela vem já antecipando o que vai ser o Sesc quando inaugurar essa unidade aqui em Pato Branco Então, serão muitos momentos de parceria cultural, também na parceria na área de jogos Na hora de entretenimento para o pessoal dos comerciários E é uma amostra, e todos os projetos que o Sesc tem a nível Brasil Enquanto tiver inaugurada a nossa sede aqui do Sesc em Pato Branco Essas atrações estarão vindo aqui para a nossa cidade Esta é a 12ª edição do Projeto Sonora Brasil Depois de Pato Branco, Marcelo e Henrique se apresentarão em Foz do Iguaçu E em outros municípios brasileiros até meados de outubro Sempre com o violão e seus talentos musicais Participar de um projeto desse, que está divulgando o violão É uma honra, né? É uma alegria ver o Sesc promovendo isso Porque dentro de uma indústria cultural, esse tipo de música não tem muito apelo Porque ela é mais complicada, ela é mais difícil de gerir Por outro lado, você encontra a gente, encontra público a fim disso E o Sesc oportuniza que nós que tocamos e somos apaixonados Que nós possamos mostrar para o público isso É uma alegria Depois da apresentação de cada um, um duo foi realizado com os artistas Aplausos 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 Aplausos